salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição eu vou ficar mano eu vou ficar aqui mesmo cara eu acho que tem que aqui ó aqui tá sendo um lugar bom vamos lá vamos lá Opa ali ó ó parece um gol é esse golfe é bom golfe é bom Ah tá Ana vou dar a meia volta vou retornar o rapaz o último o último eliminador eu caí da sala do nada velho o modo online tá tá triste hein a fumacinha ali ó nossa esse carro aqui é bom hein em 200 metros curva a esquerda rapaz carregando os metros curva a esquerda o bode é que diabo é aqui não curva a direita curva a direita e em 400 metros curva a esquerda dependendo do carro eu acho que eu vou ficar aqui no 4 1 E aí Porsche Macan Volkswagen não vou ficar com meu carro mesmo Você tá doido que eu vou trocar isso aqui naquele Porsche Macan de Rally? Aquela bomba lá? Nem a pau de venal. Vamos ver se não acha mais alguém aqui. Ó, tem alguém ali, ó. Ah, é outro golfe. Não quero desafiar um golfe, não ganhar um... Nossa, não, cara, é... Ai, meu Deus, o cara tá de nível 2, cara. Vai procurar uma fumaça, irmão. Ah, vou desafiar o nível 2 pra mim pro nível 3, nossa. Aí, ó. Ficou lá atrás. Cadê esse de o... Cadê, velho? Não tem fumaça, não? Ai, ai, eu fiquei olhando o chat, ó aí. Vejando o que deu. Cara, não tem nada. Eu fui olhar o chat aí e arrumei o carro. Peraí, deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Eu vou ficar com esse carro aqui. Cara, o cabeça, né, velho? Peraí, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, pra onde eu vou aqui, ó. Vai fechar o mapa. Será que vai fechar ali? Será que vai fechar lá em cima? Tem uma galera lá, né? Tem 31 na sala ainda, velho. Ó a fumaça ali, ó. Toda vez que a arena vai fechar, parece que aparece fumaça, né? Ah, velho. Na moral, que essas casas aqui, velho. De onde saiu essas casas? Vamos ver aqui, ó. Bomba. Ó, obrigado! Getúlio, muito obrigado. Obrigado, Getúlio. Obrigado, Getúlio. Tamo junto. Ai... É... É que vale a pena trocar, né? Vale a pena, vale a pena. Obrigado, Getúlio. Tamo junto, meu querido. Obrigado mesmo. Você tá ligado tanto que é top aí esse apoio, né? Muito obrigado. Cara, tem uma fumaça aqui. Nível bomba. Tem mais três aqui, ó. É tudo nível bomba aqui, ó. Tá muito clara. Tá muito clara. Tem que ser mais escuro pra gente... Botar a fé. Aquela ali também deve ser nível bomba. Cadê? Arena reduzindo! Também é... Aí. Ô, caramba! Força aqui. De meia volta e retorne. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Em 200 metros, curva à esquerda. Ah, não, ah, não, ah, não. Ah, 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 estáкая. Ah, 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 ah. Nossa! Ah, não acredito que esse cara não viu aquela casa ali. Nossa, velho, o carro que tá ali, corre que é briga. Caraca, um running ali, velho. Ah, por maria, só bomba. Nossa, os caras tudo nível 10, todo mundo rasgado. Todo mundo rasgado. Só tem nível baixo. Aqui é só nível baixo. O que é só nível baixo. O que é isso? 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 Fichar a arena, né? Trinta segundos pra fichar a arena, bora. Aí, aí, né? Aí não dá. Não, todo mundo pegando carro aí, arrudo. Todo mundo pegando carro, arrudo. Eu com a bomba aqui, a 120 por hora. Arena reduzido. Aí, 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 aí. Eita, aí volta lá. Meu Deus do céu. É Hiluxi. É Hiluxi. Sai fora, metal. Tem uma fumaça ali. Mano, minha esperança é encontrar uma fumaça aqui. Mano, cadê, velho? Não tem o nível 6 aí, cara. Caraca, mano. Só tem dublis. Fila. Ali eu acho que eu já fui, já. Ó, tem uma bomba aqui, ó. Vamos ver. Nossa, cara. Eu não, não... Eu tenho certeza que não deve ter ninguém mais cagado do que eu nessa sala aqui. Meu irmão, tem que meter o louco. Porque, tipo assim... Pô, como é que eu vou ganhar com essa bomba aqui? É dublis aqui? Dublis contra quem? Vixe, é o Funko? Ah, não. O que que tá aqui? É brigando que é o Kiko. Não. Os carros, dá pra ver que é muito mais rápido que o meu carro. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó o nível 6 aqui, pô. Aí, ó. Cadê o cara? Cadê o cara? Não dá pra saber quem era. 40 segundos pra fechar. Vou meter o louco, pai, ó. Ah, não. Esse cara já tá na briga ali. Ah, velho, essa bomba aqui não ganha nada não, pai. Ah, eu tô lascado. Lenhador, eu virei pedreiro agora. Lascou. Arena Reducida! Meu Deus! Ah, o cara me desafiou, Zé. Ah, velho. Acelera. Acelera muito. F-clã. Curva à direita. F-clã. Ah. Capota aí, pô. Ah, não acredito, velho. Bem no final, velho. Pode limpar o olho, pode limpar o olho, que cagou. Cadê ele, vagabundo? Olha lá, ó. Pode limpar o olho, porque cagou. Deixa eu ver aqui, mano. Vai, ó, vai ser pra cá, ó. É pra cá, é pra cá. Aí já vou. Confronto final começa em 3, 2, 1, vai! Cadê, Ana? Puta que pariu. Tava do outro lado. Porra. Ó, Demi, já é. Ah, não, o carro parece que tá mirando na árvore, velho. Pô, tá lá do outro lado, hein. Cara, deu sorte. Ele passou na ponte, cara. Ah! Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Bora, 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 bora. Podia ter um monte de árvore ali. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Nossa, eu peguei um atalho bom, hein. Mas 4 quilômetros ainda. Recalculando a volta. Ah, não, 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 não. Ó, o trem tá ali, cara. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Mano, não acredito que eu vou ganhar com essa bomba, não. Tava 4 quilômetros ainda. Mano, eu ganhei com essa bomba aqui? Caraca, véi. A maior cagada do eliminador. O último gole de overclock. Deu a sorte de hoje. Um evento perdido. Todo mundo perdido. É tudo.